Música Coloque a mão no coração, feche os olhos e vamos falar com Deus agora Senhor meu Deus e meu Pai nós entramos em oração na tua presença nós te agradecemos pelo dia, pela oportunidade pelo privilégio estarmos aqui mais uma vez cremos meu Deus que a cada culto e a cada mensagem nós temos a oportunidade de ouvir a sua voz receber a direção instrução sermos renovados, revigorados fortalecidos revestidos de força de ânimo porque a tua palavra mesmo diz que das escrituras da sua palavra procede bom ânimo e perseverança então o fato é meu Deus que uma pessoa que continuamente ouve dá ouvidos a sua palavra alimenta a sua fé através através da sua palavra jamais permitirá que o desânimo que a entrega meu Deus que o espírito de rendição entrega da existência tome conta da sua vida não ainda que aqui fora possamos viver N desafios e ainda que exteriormente estejamos desgastados no nosso interior estamos sendo renovados dia após dia e com isso seguimos em frente olhando para o Senhor para o autor e consumador da nossa fé para aquele que não falha não decepciona não se atrasa mas chega na hora e age quando tem que agir Senhor nós confiamos em Ti nós estamos seguros no Senhor e cremos meu Deus que a qualquer momento de um momento para o outro portas podem ser abertas situações podem ser mudadas destravadas projetos podem sair do papel e tornar-se realidade estamos aqui Senhor já caminhando para a reta final desse propósito dos meus projetos de conquistas e temos convicção do que temos feito não não estamos perdendo tempo não não é um desperdício está na tua casa buscá-lo invocá-lo jejuar meu Deus os domingos que nós temos passado em jejum não não é um desperdício ainda que nada tenha acontecido perante os nossos olhos naturais sabemos que as coisas estão acontecendo e as coisas estão sendo construídas e estabelecidas no mundo espiritual tudo acontece primeiro no mundo espiritual e se crermos se perseverarmos veremos tudo concretizado também nesse mundo físico então sustenta o teu povo fortalece o teu povo e que esta reunião seja para isso para um renovo para o fortalecimento que saia daqui meu Deus um povo vivo cheio de fé cheio de esperança que não se prende ao momento as circunstâncias que cala as vozes contrárias negativas e se agarra firmemente a sua fé a sua confiança em nome de Jesus eu consagro a ti esse trabalho eu entrego nas tuas mãos tudo agora e peço que nos conduza meu Deus que assuma esse altar porque só tem sentido estarmos aqui se o senhor estiver então meu Deus assuma o controle dirige essa reunião nos abençoa poderosamente realiza uma grande obra aqui senhor é o que eu te peço mais uma vez obrigado pela oportunidade por tudo que tem feito pela obra que o senhor está realizando nas nossas vidas que vai realizar nesse ano de 2022 eu creio que nós vamos terminar esse ano como diz a palavra profética incomparáveis em todos os sentidos e eu tomo posse disso em nome de Jesus amém aqui em Samuel 5 versículo 4 diz que Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos 30 anos quando finalmente assumiu o trono nós sabemos que muito antes diga assim comigo Deus viu um rei naquele curral Deus viu lá naquele curral vamos lembrar que Deus o tirou não só do curral né mas do curral de detrás das ovelhas assim está nas escrituras Deus Deus o tirou do curral de detrás das ovelhas porque é numa escala de importância Davi para o seu pai estava atrás das ovelhas Davi não tinha valor algum não se via valor não se dava nenhum valor a Davi se ele fosse depender de alguém acreditar nele de alguma palavra de afirmação Davi jamais teria saído do curral de detrás das ovelhas então Davi ele aprendeu a lidar com o descrédito com os não bons ele aprendeu né a ser mais forte que todas as vozes contrárias que todas as adversidades que o cercava e nós temos que aprender com os exemplos aprender com Davi aprender com a palavra de Deus muitas vezes você vai se encontrar em situações onde não haverá nenhuma motivação aqui fora nada te incentivando a crer em algo mais em algo maior é não haverá nada aqui fora para você se agarrar se apoiar né para ir além então nós sempre falamos isso não dependa de motivação porque pode ser que em dados momentos não haja motivação né precisa haver uma convicção e convicção convicção Davi tinha Davi sabia quem era Deus e cria cegamente totalmente nesse Deus ele cria que o que era impossível aos homens era possível para Deus e sendo Deus com ele sendo Deus por ele então ele poderia vencer qualquer coisa qualquer situação tanto que ele venceu enfrentou e venceu o leão o urso o golias e assim foi né vencendo superando os desafios da vida né dependendo da força do seu Deus da grandeza do seu Deus porque é ele mesmo né não não tinha a menor chance contra o leão contra o urso contra o golias né e a única vez que o Davi digamos se esqueceu que nada tinha a ver com ele né sempre fora Deus na vida dele que foi quando ele fez aquele recenseamento logo ele viu né as consequências dessa autossuficiência logo ele viu rapidamente ele viu quando Deus reprovou aquela atitude aquele recenseamento né que não servia pra nada a não ser pra ele se exaltar se engrandecer e ali ele logo né voltou digamos ao seu estado mental e espiritual normal né que era aquela aquela postura de humildade de dependência né que sempre ele teve em Deus né então é Davi chamou a atenção de Deus pela por sua simplicidade humildade dependência estabilidade foi a estabilidade em Deus e consequentemente na vida que é o levou a viver aquilo que o senhor né havia prometido através da unção quando ele recebeu uma unção de rei por volta dos seus 17 anos era uma promessa né era o que Deus tinha para ele no futuro não naquele momento naquele momento foi liberado né de forma espiritual aquela unção era um uma promessa né algo que Deus tinha com ele no futuro não naquele momento mas nós já aprendemos isso também né no mundo espiritual nós já somos aqui ainda não né nós já somos perfeitos nós já fomos justificados no mundo espiritual tudo já está definido determinado conquistado e aqui nós estamos né no processo na caminhada rumo aquilo que já nos pertence já é nosso já nos foi entregue então a nossa estabilidade a nossa consistência o nosso continuismo em Deus é que vai nos levar a viver tudo aquilo que já foi entregue foi determinado por isso que aconteça o que acontecer tome essa decisão na sua vida de nunca jamais olhar para trás desistir desanimar é impressionante o que essa atitude essa decisão tem feito na vida de milhares de pessoas a decisão de não olhar para trás a decisão de seguir em frente a decisão de não não desistir não desanimar essas pessoas muitas não vivem não chegam lá tão rápido mas elas estão progredindo elas estão crescendo elas estão vivendo uma glória cada vez maior tem gente que a gente vê que um ano vive aquela revolução aquela transformação aquela mudança porque ele deu a Deus alguns chegam mais rápido onde Deus quer outros são um pouco mais lentos demoram um pouco mais mas mesmo assim o fato de estarem caminhando né perseverando o fato de não desistirem não desanimarem é possível ver um crescimento um progresso uma evolução agora na vida de pessoas instáveis não sou eu que digo a palavra Tiago 1 7 o Senhor deixa claro não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa do Senhor não se iluda não se engane não pense que vai receber não pense tal pessoa que receber a coisa alguma do Senhor sabe aquelas pessoas que ora estão em Deus ora não estão comprometem-se num propósito quando termina pisa-se no freio de forma brusca para né aí ela vai aparecer no próximo propósito não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor né e se receber é certo que isso não vai permanecer não vai ficar porque nós sempre falamos o difícil não é você conquistar o difícil o desafio é você manter as suas conquistas né é por isso que eu falo não pense que vai receber coisa alguma que isso vai permanecer se a pessoa conquistar se a pessoa conquistar e ela não tiver suas estacas bem enfermadas não tiver raiz em Deus né e tratar aquilo que ela recebeu de Deus como um Deus na vida dela fazer daquilo um ídolo é uma questão de tempo para aquilo se tornar uma maldição né uma uma maldição na vida dela e aquilo né escapar pelo pelos vãos dos dedos não fica não permanece não permanece então nós precisamos ser pessoas estáveis consistentes continuistas entendemos que muitas coisas não acontecem no tempo do jeito na hora que gostaríamos porque estamos num processo muitas vezes visamos só uma coisa e Deus está usando aquela coisa para trabalhar outras coisas várias coisas ao mesmo tempo pegam na igreja chegam né com aquele pensamento aquela visão rasa da coisa meu problema é financeiro meu problema é familiar meu problema é saúde eu estou aqui porque eu estou com uma enfermidade eu estou com um problema financeiro na cabeça dela o problema dela é aquilo que se pode aquilo que está visível né aquilo que está fora dela é uma dívida é o desemprego é as brigas em casa e as vezes né a pessoa está buscando por aquilo Deus está usando aquilo para trabalhar N situações na vida dela o caráter dela o crescimento espiritual dela e a verdade é que se Deus entregar já de imediato aquilo que ela busca a obra nunca será completa né Deus não vai ter condições de completar a obra na vida dela que muito mais do que mudar as nossas circunstâncias Deus quer mudar o nosso caráter Deus quer a nossa mudança muito mais do que nos abençoar Ele quer nos salvar Ele quer nos transformar então é a medida que a pessoa vai ouvindo né a palavra a mente dela vai sendo aberta ela vai entendendo que o problema dela não é financeiro o problema dela é espiritual o problema dela é que ela não prioriza Deus o problema dela né não é as brigas as contendas em casa o problema dela é que Cristo não reina na vida dela e ela não tem um padrão muitas vezes né é apenas reage a atitude ao comportamento de alguém quantos que quando chegam né tem a convicção errada de que o problema dela é o familiar dela mas aí ela começa a ouvir a palavra e ela entende que o problema é ela e se ela é o problema ela também pode ser a solução ou seja ela muda e logo ela começa a contagiar os seus contagiar influenciar a sua família através das suas mudanças então tome a decisão de independentemente do que acontecer é dos obstáculos que você vier a enfrentar das frustrações possíveis frustrações que você possa ter mantenha o seu foco em Deus e a sua estabilidade não pare não desanime não desista as pessoas que nós vemos é numa caminhada progressiva são essas que estão em Deus quando estão em dificuldade estão em Deus quando estão abençoadas não importa o momento elas estão buscando a Deus elas entenderam que elas não podem ter depender de uma motivação de algo motivando né elas entenderam que precisam viver por convicção o meu justo viverá por fé e fé fé é certeza fé é convicção é a prova daquilo que eu não vejo fé é certeza precisa ver algo maior me movendo e é a fé é a certeza de que Deus é fiel Deus não falha Deus não decepciona o socorro sempre chega né de uma hora pra outra tudo pode mudar essa fé essa certeza é que tem que nos mover Davi foi uma pessoa contínua estável se você ler sobre ele você nunca vai encontrar o Davi se portando como uma vítima um rejeitado um coitado você não vai encontrá-lo lambendo feridas você não vai encontrá-lo expressando uma fraqueza uma melancolia né até quando ele estava aflito você encontra ele por exemplo dizendo por que está aflita homem alma quer dizer ele se não vou usar a expressão se motivando porque a gente precisa mais do que motivação mas pregando para si mesmo pregando para si mesmo falando com a sua alma né falando com suas emoções se enchendo de esperança então você não encontra um Davi abatido desanimado chateado como também você não encontra um José com tudo que passou abatido lambendo feridas mas tendo a atitude que alegra o Senhor que agrada o Senhor que faz Deus sorrir qual a atitude alegria do Senhor é tua força alegria do Senhor é tua força você quer fazer Deus sorrir não defina a sua vida por um momento não se entregue às circunstâncias não assuma a forma do problema não haja ou reaja como a situação está pedindo dê uma resposta de fé tenha uma atitude sobrenatural seja intencional não deixe a sua alma que é governo governar subjulga sua alma inclusive um dos pontos que fez o Davi ser tão bem sucedido como rei quem esteve aqui ontem ouviu falar não vou ler tudo que foi lido ontem mas as duas primeiras decisões que Davi tomou quando assumiu o trono primeiro conquistar Jebus que era o coração de Jerusalém e a segunda trazia a arca que representa a presença de Deus para Jerusalém então essas duas decisões também foram decisões que deram condições a Deus de exaltá-lo de favorecê-lo tão poderosamente como como favoreceu então Jebus representa a conquista da alma quem já está mais tempo vai lembrar daquela palavra que a bispa fala de conquistar o território da alma a alma é o primeiro território a ser conquistado e Jebus representa a alma você não vai longe você não vai fazer progresso sem antes vencer internamente conquistar sua Jebus conquistar a sua alma subjugar suas emoções seus sentimentos então o sucesso de Davi fora né se deu por suas conquistas internas por suas conquistas e vitórias internas ele venceu dentro primeiro ele venceu ele subjugou as vozes contrárias a rejeição né o desprezo os nãos tudo que poderia ter tido força poder sobre ele tudo que poderia ter intimidado o Davi né ele subjugou ele subjugou a Deus a fé no Senhor a fé naquilo que Deus lhe prometeu com aquela unção né a certeza de que Deus era com ele e que Deus né o colocaria no tempo certo no trono na liderança de Israel essa certeza foi o que que prevaleceu né dentro dele então Deus se alegra com a nossa força alegria do Senhor é a nossa força Deus nos quer é independente do momento de cabeça erguida andando de cabeça erguida porque um momento é só um momento os seus olhos precisam estar fixos naquilo que você não pode ver com seus olhos naturais porque o que você vê com esses olhos naturais é passageiro é temporário então o que que Davi por muito tempo viu ele viu é ele se viu né como fugitivo se escondendo em cavernas é ele viu a injustiça ele viu o rei o rei mobilizando o exército para persegui-lo né gratuitamente o odiando gratuitamente porque Davi nunca foi inimigo era um aliado de Saul da nação de Israel então por muito tempo ele viu isso ele se viu é em total desvantagem desamparo ele não tinha ninguém por ele a não ser Deus então o que ele via o que ele vivia tinha tudo para desmotivá-lo desanimá-lo desacreditá-lo é bem semelhante a história do José né Deus me fez uma promessa Deus derramou sobre mim uma unção mas agora olha onde eu estou eu estou escondido numa caverna olha onde eu estou agora eu estou buscando abrigo na terra dos filisteus e Davi Golias era um filisteu era o herói dos filisteus ele tinha matado Golias agora ele estava buscando abrigo na terra dos filisteus e para não ser tido como uma uma ameaça aos filisteus se submeteu a se fingir de louco ele andava pelas ruas babando riscando as portas né porque naquele momento o lugar mais seguro para ele era a terra dos filisteus olha só o que esse homem passou você acha que vivendo tudo isso o diabo não tentou como nos tenta não soprou como sopra na nossa mente que nada está acontecendo que tudo que eu ouvi recebi de Deus foi um engano foi uma mentira não passa de uma ilusão uma fantasia será que o José não foi tentado a olhar para Deus com desconfiança ou mesmo com revolta quantas pessoas nós encontramos fechadas com Deus revoltadas com Deus porque ouviram da parte de Deus promessas e aí começou a viver uma série de situações bem contrárias ao que ela né esperava viver com base no que ela ouviu de Deus peraí Deus me fez uma promessa que eu seria grande que o sol a lua iria se curvar diante de mim as estrelas Deus me fez sonhar sonhos tão grandes e agora eu estou aqui no poço agora como escravo agora na prisão só que nós vemos que José ele nunca se viu como escravo ele nunca se viu como presidiário ele nunca se portou como escravo como presidiário isso é muito forte ele estava lá né naquela condição mas é não não se viu dessa forma como um escravo como presidiário quer dizer as circunstâncias não arrancaram dele o que Deus havia colocado lá o sonho assim como as circunstâncias terríveis injustas que Davi sofreu viveu não o desacreditou da unção que ele recebeu ele creu né e ele agia como rei ele liderava Israel em suas batalhas muito antes de ocupar o trono isso foi falado ontem e eu creio que é exatamente isso que Deus espera do seu povo que você comece a viver hoje agir hoje como se já estivesse lá onde deseja chegar não espere chegar lá né pra ter atitude que teria se já estivesse lá entendeu tem gente esperando tudo estar resolvido definido mudado pra então sorrir se alegrar e muitas vezes Deus está falando cante um novo cante cante ó estéreo você está estéreo a coisa ainda não aconteceu né o deserto ainda não floresceu mas se você crê que vai florescer se você acredita que vai gerar que vai produzir que vai viver o que sonha que vai dar a luz a esses sonhos e projetos então já comece a viver como se tudo estivesse definido concretizado materializado porque fé é isso né fé é você se transportar para a realidade que você sonha para a realidade que Deus lhe prometeu amém gente não se prenda circunstâncias não se mova pelas circunstâncias aprenda como Davi a se liderar ele se liderava ele dominava não era dominado né havia um rei dentro dele muito antes dele ser ungido como rei ele agiu como um grande líder no pasto então aonde você está comece comece a reinar onde você está comece a agir como rei aonde você está se veja e haja como rei aonde você está floressa aonde você está o José ele é ele abençoou a casa do Potifar ele administrou também aquela prisão aonde ele esteve ele fez a diferença o que ele tinha nas mãos prosperou tem muita gente que espera chegar lá ser colocado para depois agir como tal e não é assim que funciona você age agora você assume agora você começa a viver hoje como se já estivesse lá e essa fé esse comportamento de fé é que te leva para para onde você deseja chegar amém pessoal lembra que antes do Isaac nascer antes do Isaac ser gerado por um ano o Senhor exigiu através da troca de nome de Abrão para Abraão de Sarai para Sara por um ano eles tiveram que se dirigir um ao outro com esses nomes proféticos quando Sara chamava seu marido ela já não chamava mais de Abrão mas de Abraão que significa pai de multidões quando Abrão chamava sua esposa não chamava de Sarai mas de Sara princesa mãe de nações então por um ano exercitaram essa fé por um ano estavam lá declarando chamando a existência chamando as coisas que não são não eram como se já fossem por um ano profetizaram liberaram a fé com declarações Abrão Sara Abrão Sara chame as coisas que não são como se já fossem viva hoje como se você já estivesse vivendo lá talvez há situações na sua vida que pedem tristeza chateação reclamação murmuração talvez há situações na sua vida que é não te não te motiva a sorrir mas se você hoje recebesse aquela ligação que você está esperando se você hoje tocasse naquilo que você tanto sonha não iria sorrir não iria se alegrar qual seria sua reação se te dissessem ou se você mesmo visse acontecer na tua vida né o que você sonha não seria de euforia de alegria então começa a viver assim né levanta a cabeça às vezes nós encontramos pessoas prostradas chateadas desanimadas às vezes a pessoa está dentro da igreja está orando está buscando mas lá dentro ela está como Zacarias ela não crê ela já ela já se entregou às suas condições lembra Zacarias Isabel quando o anjo chegou e disse ó sua oração foi ouvida o Zacarias ao invés de sorrir de se alegrar de pular de alegria não como eu posso ter certeza o anjo estava dizendo sua oração foi ouvida vocês vão ter um filho vai se chamar João e ele ao invés de tomar posse daquilo e se alegrar tão preso estava a sua circunstância a sua idade as impossibilidades que perguntou como eu posso ter certeza e nós sabemos que isso é ofendeu a Deus não era a atitude que Deus esperava e o anjo disse escuta estou sendo na presença de Deus enviado aqui para te trazer boas novas e assim que você reage pois fique sabendo que você vai passar a gestação mudo e ele por por nove meses ali ficou mudo não conseguia falar eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem quer dizer Deus vai cumprir porque ele tem propósito apesar de já não esperarem mais uma coisa nós não podemos tirar desse casal e onde eu volto no ponto inicial tome a decisão de nunca desistir de nunca retroceder porque eles já não esperavam mais esse sonho ser realizado já não esperavam já não tinham mais essa esperança já haviam desistido desse sonho mas estavam no templo servindo ao Senhor isso nós não podemos tirar deles eles estavam Zacarias estavam no templo servindo ao Senhor a Bíblia descreve esse casal de idosos como pessoas tementes fiéis a Deus né então já não esperavam mais mas revelaram que não serviam não temiam a Deus por algo que Deus pudesse fazer por eles tá compreendendo ou não eles não dependiam de favorecimentos para servirem ao Senhor estavam lá não esperavam mais mas estavam servindo ambos eram justos diante de Deus andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor então e mais eles não estavam lá servindo a Deus chateados não decepcionados não porque quem vive por algo maior como os heróis da fé como Abraão Isaac Jacó e tantos outros que a Bíblia cita lá em Hebreus muitos morreram sem ver a obra completa sem ver toda a promessa cumprida mas em vida foram plenos foram vitoriosos foram abençoados não terminaram seus dias frustrados porque perseguiam uma pátria melhor celestial viviam por algo maior então esse casal por conta das circunstâncias já não esperava mais mas estava no lugar certo não tinham desistido da sua fé em Deus não tinham se decepcionado se desiludido com Deus e quando uma pessoa ela corta o processo ela para ela desanima ela desiste fica evidente que tudo que ela fez por todo o tempo em que ela né serviu ela não serviu com a motivação certa ela não serviu a Deus o foco nunca foi Deus e muitas vezes Deus retém Deus segura Deus o entrega porque ele espera que a pessoa atinja esse nível de maturidade todos nós viemos por algo por uma necessidade mas não podemos permanecer em Deus por isso buscando a Deus por algo que ele pode fazer mas por aquilo que ele é ele é a sua vida ele é a razão da sua existência né na vida de Zacarias e Isabel né eles não desistiram porque um sonho não foi realizado eles já não esperavam mais o sonho mas não desistiram não não abriram mão da sua fé no Senhor quando chegou a hora o Senhor o anjo do Senhor encontrou eles no lugar certo fazendo a coisa certa servindo a Deus então isso pra mim é muito forte porque tem gente que se o anjo descesse hoje para dizer ó sua oração sua oração foi ouvida não encontraria a pessoa pra dizer isso ela já desistiu já se entregou o momento já se entregou as circunstâncias cortou o processo no meio então existe um processo um tempo de lapidação de preparação a espera foi longa ungida aos 17 anos assumiu aos 30 13 anos vivendo situações que com certeza ele deve ter pensado por que que eu estou passando por isso com certeza Davi José teve que lidar com esses pensamentos o que que eu fiz pra merecer isso por que que eu estou passando por isso com certeza sofreram ataques mas o tipo não é justo o que você está passando por que Deus permitiu isso onde está Deus que não né muda essa situação não age em teu favor ataques comuns que nós sofremos né tem coisas que você vive e que é resultado consequência de escolhas erradas negativas mas tem outras que às vezes não tem uma uma não se tem uma clareza né por que tem coisas que você só entende depois tem coisas que Deus permite que é pra fortalecer o teu caráter pra trabalhar o teu coração né você não plantou aquilo mas Deus está permitindo pra testar você esticar sua fé trabalhar a questão do amor como nós falamos no domingo Deus quer o seu povo sendo conhecido por essa habilidade de amar e é tão comum as pessoas dizerem que não tem mágoa né que não tem ódio é de ninguém que não sente inveja de ninguém é tão comum as pessoas afirmarem né que não tem nenhum tipo de ressentimento até sofrer uma afronta uma ofensa uma injustiça né eu não guardo mágoa eu sou tranquilo aí Deus permite situações pra mostrar pra própria pessoa que muitas vezes aquilo que ela julga né já está vencido ou não ter poder não é bem assim não é bem assim a verdade é que ninguém tem sangue de barata todo mundo todo mundo é doce amável gentil até né sofrer uma afronta uma injustiça uma traição até ser testada a gente só revela o que existe aqui dentro quando somos pressionados testados colocados à prova então temos que passar os testes teve testes que Davi passou muito bem teve testes que a princípio ele foi reprovado como no caso do Nabal a princípio ele foi reprovado depois quando Abigail foi falou com ele né ele recuou e se reposicionou né e é interessante essa situação em particular porque ele já tinha passado no teste de Saul Deus colocou Saul na mão dele ele podia ter matado Saul e não matou mas o Nabal né ele quase matou não somente ele mas como todos os homens da sua família era o que estava no coração dele até Abigail com seu bom senso né abrir os olhos dele e chamá-lo de volta a razão a sensatez porque ele ficou cego então você vê que ele não estava ainda né pronto não não tinha ainda o domínio que devia ter das suas emoções da sua alma ali a alma saiu na frente então as vezes a gente pensa que já está pronto já está é apto para um novo nível né um patamar superior aí Deus vem e permite uma situação onde né sai o que não devia sair sai intolerância sai revolta sai é mágoa sai né ódio e aí fica evidente para a própria pessoa tá vendo você não está pronto para avançar de nível então esteja atento aos testes às situações porque tudo é teste faz parte de um processo porque ainda que pareça que não sim as coisas estão acontecendo pode parecer que você nada está acontecendo mas está as coisas estão acontecendo e chega um momento em que Deus te coloca lá mas antes ele nos lapida ele trabalha o nosso caráter ele nos estica você vai se lembrar que o senhor disse que iria nos esticar esse ano seria um ano onde nós seríamos esticados isso quer dizer o que colocados à prova experimentados eu não sei você mas eu particularmente já vivi muitas situações esse ano incomuns do tipo de levar quase a família toda num pronto-socorro que estava passando mal meu Deus do céu ainda bem que eu me salvei aqui então situações atípicas onde você qual o teste ali reclamar murmurar questionar por que por que isso por que eu estou passando por isso né aí você lembra da palavra você vai ser pressionado você vai ser testado qual vai ser a sua atitude agora reclamar murmurar qual é a atitude comum num momento como esse é natural é murmurar reclamar e tantas outras situações que a gente vai vivendo né você comete um erro quantos eu não sei quantas vezes já passei dias semanas mal por cometer um erro né e aquilo começar a pesar tirar a sua autoridade né o diabo começa né a usar daquilo pra te oprimir pra criar uma distância entre você e Deus roubar a sua autoridade quantas vezes por conta de um erro passava serem dias às vezes semanas né com aquela barreira com Deus então às vezes você erra você comete erros e como você lida como você reage vai encolher vai assumir a forma do erro ou vai reagir vai se levantar e vai tomar decisão de aprender tirar lição daquilo tem gente que o diabo até hoje né mantém esse domínio a pessoa erra ela se culpa se condena se chateia né passa dias né amargo frustrado decepcionado aí já nem ora mais já nem declara mais já já entra num processo de entrega de aceitação tudo por quê? que o diabo tá ali ó dominando a mente com os piores pensamentos então entenda que tudo é teste e Deus espera que passemos nos testes sejamos testados e aprovados nos testes amém gente aqui em Romanos 5 17 diz assim ó se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem Jesus Cristo então reinarão em vida então nós ouvimos ontem né que reinar significa tempo de poder e o senhor disse que esse tempo de poder seria por toda a vida reinar em vida então por toda a vida enquanto estivermos vivos o senhor disse que teríamos poder que viveríamos em poder né o seu tempo né de estar no poder é durante toda a sua vida nós precisamos crer nisso porque muitas situações ficam lá no poder subjugando como os jebuzeus ficaram uma uma vida no coração de Jerusalém ficaram no poder aquele território permaneceu em poder deles porque é não é porque se intimidaram porque se acovardaram o Saúl reinou por 40 anos ele não foi desapostar os jebuzeus não foi tomar posse daquilo que o senhor já havia entregue há muito tempo e o que eles disseram a outros que tentaram né é prevaleceu aqui ninguém entra esse território é nosso né aqui ninguém consegue entrar então quem tentou e não conseguiu já serviu de referência para outros que sequer tentaram porque na cabeça de muita gente é assim se ninguém conseguiu se ninguém fez quem sou eu se ninguém pôde vencer isso se ninguém foi capaz de superar isso quem sou eu aí chega Davi com o seguinte pensamento o que ninguém fez o que ninguém pôde em Deus eu posso ninguém fez isso ninguém superou isso ninguém conquistou isso até hoje mas eu vou conquistar com Deus eu posso né então nós temos que ter a mentalidade certa se Davi pôde eu posso se tantos conseguiram eu também consigo eu também posso mas ainda que algo ninguém tenha feito você precisa crer que em Deus com Deus você pode fazer você pode conquistar você tem graça às vezes Deus te impulsiona a fazer coisas que ainda ainda não foram feitas e muita gente para a trava porque ele começa a a pensar dessa forma mas ninguém fez nunca ninguém agiu assim nunca ninguém teve essa atitude nunca ninguém realizou tal coisa quem sou eu aí nós temos que lembrar das filhas de Zelofiade que quando o pai morreu podiam ter aceitado aquela situação de total desamparo Zelofiade só teve filhas não teve filho e a lei não favorecia as mulheres se tivesse filho bem se não tivesse entendeu as filhas ficariam desamparadas só que elas não aceitaram aquilo foram a Moisés reivindicaram clamaram né por pelos seus direitos ali aquilo foi algo atípico Moisés não sabia como lidar porque nunca uma mulher né tinha tido aquela atitude e levou o caso a Deus e Deus disse elas tem razão e a partir daquele momento uma lei foi feita para beneficiar as mulheres mas né podemos imaginar quantas mulheres que ficaram desamparadas e quando o pai morreu o pai tinha terra tinha propriedade mas não havia uma lei que favorecia as mulheres e quantas que ficaram desamparadas mas as filhas deslofiadas não elas foram até o Moisés e argumentaram olha nós nosso pai morreu ele não tem filho mas nós somos suas filhas e viemos aqui requerer o que é do nosso pai e Deus atendeu o pedido delas mas o ponto é alguém teve que acreditar em algo que nunca tinha sido feito antes fazer algo que ninguém tinha feito antes então tenha essa mentalidade se outros puder eu posso se ninguém pôde eu posso também em Cristo Jesus com ele eu posso com ele eu sou capaz amém gente reinar em vida o senhor nos chamou para isso para reinar em vida começa a reinar hoje onde você está porque muito antes de ocupar o trono Davi já reinava Deus viu um rei lá no pasto lá no curral de detrás das ovelhas muito antes de sentar no trono ele já agia como tal ele já se portava como tal então reina aonde você está né começa a viver hoje como se você já estivesse aonde deseja chegar aonde você deseja estar eu peguei aqui um corintios 4 8 na nbv diz assim de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades porém não somos esmagados ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas acontecerem mas não desesperados então ficamos perplexos ou seja assustados porque não sabemos a razão de certas coisas acontecerem tem coisa que você vive e você sabe isso aqui é colheita eu plantei isso é resultado de escuras erradas tem outras que você não sabe o porquê mas quem anda com Deus quem conhece a Deus sabe que todas as coisas cooperam tudo contribui eu não entendo hoje mas vou entender amanhã e o que uma pessoa assim faz segue em frente confiando não desiste não para na ntlh o versículo 9 diz assim temos muitos inimigos diga comigo assim mas nunca nos falta um amigo quer dizer podemos ter muitos inimigos mas nunca nos falta um amigo nunca estamos sozinhos as vezes podemos ter a sensação de que estamos só de que só há adversários e que estamos sozinhos mas nunca nos falta um amigo você nunca está só as vezes somos gravemente feridos mas não somos destruídos podemos até ser ferido mas não destruídos somos restaurados somos curados somos levantados por Deus no 16 diz assim por isso nunca desistimos na nvt diz nunca desistimos e na naa por isso não desanimamos então são duas decisões que você tem que tomar na sua vida eu não vou desanimar e eu não vou desistir aconteça o que for eu não vou me entregar ao desânimo eu não vou desistir eu vou seguir em frente eu vou continuar olhando para Cristo olhando para o alvo olhando para a frente fixe o teu olhar naquilo que está adiante não pare lembra do salmo 126 andando e chorando chorando mas andando não parado né continua plantando mesmo em minhas lágrimas continua semeando continua andando porque você se assim proceder vai colher com alegria vai ter a sua colheita com alegria ainda que o nosso exterior esteja morrendo o nosso interior está sendo renovado a cada dia e aí eu peguei também na mensagem que traz uma tradução muito forte ó portanto não estamos desistindo como poderíamos ainda que por fora pareça que tudo está se acabando por dentro onde Deus está criando uma nova vida diga comigo por dentro onde Deus está criando uma nova vida porque tudo começa dentro primeiro ele tem que existir dentro então Deus está criando uma nova vida uma nova realidade a medida que você sonha acredita declara se agarra aquilo que é um sonho é uma promessa mesmo sem ver mesmo não tendo aqui fora nada te motivando a seguir você se agarra aquilo aquilo existe continua vivo dentro de você quando menos você perceber aquilo vira realidade Deus te coloca lá de um momento para o outro Deus tira você da prisão e coloca você para reinar para governar como colocou José Deus vira cativeiros Deus vira quando chegou a hora estava lá todas as autoridades ungindo Davi e colocando Davi como rei de Israel de todo Israel quando chegou a hora todas as autoridades vieram e disseram você muito antes de de assumir o trono né já já reinava já liderava Israel então chegou a tua tua vez chegou a tua hora e colocou então Deus está criando uma nova vida aqui dentro não há um só dia em que sua graça reveladora não se manifeste vamos juntos aqui ó os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir diga a celebração sem fim preparada para nós diga há muito mais do que podemos ver então guarda isso no teu coração os tempos difíceis José teve tempos difíceis Davi teve tempos difíceis ninguém gosta do processo das dores do processo né dos testes que fazem parte do processo ninguém gosta dos tempos difíceis porque parecem duros pesados demais longos demais mas tá aqui ó é não não se os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir não se compara em nada com o que está por vir né tem a tradução mais conhecida desse versículo que diz que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo um uma glória né eterna que pesa muito mais do que esse momento do que a dor do que esse tempo difícil então o que está por vir se você não desistir é muito mais do que você pode ver muito mais do que você pode imaginar se você resistir manter o foco em Deus e a estabilidade há muito mais do que o que você está vivendo hoje a sua espera né será um tempo aqui ó de celebração sem fim Deus tem falado conosco sobre isso chegou o tempo de cantar lembra como não lembrar né principalmente os solteiros aí não tem como esquecer a palavra né de domingo do encerramento chegou o tempo de cantar mas não é só para solteiros que desejam casar não tem muita coisa aí que vai se resolver vai se definir vai ter fim problemas vão ter fim gigantes vão cair então chegou o tempo de promessas se cumprirem mas Deus espera olhar para você e encontrar você como encontrava José como encontrava Davi cabeça erguida entendeu tendo tudo para chorar desanimar lamentar reclamar por que por que estou passando por isso mas você não vê esses homens né enquanto estava lá meio né cambaleando por que está aflito a minha alma coloca tua esperança em Deus olha Davi se corrigindo Davi se exortando Davi né argumentando com a sua própria alma por que está aflito você não tem direito de ficar assim não levanta Davi tem gente que precisa aprender a fazer isso olhar no espelho e dizer levanta ergue a cabeça vamos se anima coragem força Deus é com você isso é só o momento esse tempo difícil em nada se compara com os bons tempos que estão por vir começa a fazer essa declaração todas as vezes que você estiver vivendo um momento difícil lembre dessa palavra e declare esse tempo difícil esse momento difícil em nada se compara com a glória que está por vir com o tempo de glória com a celebração sem fim que está preparada para mim há muito mais do que eu posso ver então eu não vou fixar o meu olhar no que eu estou vendo tem muito mais preparado muito mais coisas por exemplo Davi quando ele viu o Rirão um rei ímpio sendo usado despertado por Deus para construir um palácio financiado por ele mesmo nem nos seus melhores sonhos ele imaginou tanta glória tanta honra tanto favor ele não imaginava quando ele viu aquilo ele teve certeza do nada um rei ímpio é movido é despertado por Deus para que? para construir um palácio para Davi um palácio financiado por ele e tudo por quê? por conta do amor de Davi pela nação de Israel ele teve certeza de que o senhor estava confirmando ele como rei e de que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel o seu povo então tenha no seu coração a motivação certa as intenções certas tenha o seu foco né na coisa certa em Deus e é isso que Deus faz é isso que Deus faz ele desperta corações ele usa pessoas ele cria meios e ele favorece os seus amém fique em pé por gentileza pegue o seu propósito nas mãos eu acabei não concluindo aqui o versículo de Coríntios né na mensagem mas finaliza assim as coisas que agora vemos estão aqui hoje mas desaparecerão amanhã mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre ou na NVI assim fixamos os olhos não naquilo que se vê porque o que se vê é passageiro é transitório mas o que não se vê é eterno então fixa o teu olhar nisso aqui entendeu no seu sonho no seu projeto mantenha o seu foco o seu olhar naquilo que Deus colocou no seu coração naquilo que Deus fez você sonhar e não desanime nunca desista nunca desanime em nome de Jesus você está num processo você está num processo ainda que pareça que nada está acontecendo e está Deus está te levando para mais ainda que as circunstâncias tentem te fazer acreditar que você está num caminho contrário oposto às vezes parece que você está numa direção totalmente contrária mas não José nunca esteve tão perto de assumir a posição que Deus o fez sonhar como quando estava na prisão parecia que ele estava longe demais daquela realidade que Deus o fez sonhar mas ele nunca estava tão perto como quando estava lá aparentemente esquecido na prisão então acredite a cada dia que você decide permanecer em Deus continuar olhando para ele cada teste que você passa porque os testes que você não passa que você é reprovado você será submetido novamente mas a cada teste que você passa você se aproxima ainda mais do seu porto desejado do lugar onde você deseja chegar passe nos testes em nome de Jesus seja uma pessoa resiliente resistente a choques tem situações que chegam como choque mas é como nós lemos aqui de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades porém não somos esmagados ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas acontecerem mas não desesperados não perdemos a esperança temos muitos inimigos às vezes parece que não vamos conseguir prevalecer mas nunca nos falta um amigo e esse amigo é Deus e quem tem Deus por você quem tem Deus por si não precisa de mais nada às vezes somos gravemente feridos mas não somos destruídos o justo não conhece derrota não fica desamparado então levante-se e tome posse dessas palavras essa porta imensa vai ser aberta e será permanente pode declarar agora isso não é permanente eu já estou saindo para sempre disso Deus quer que você aja como se estivesse lá levante-se e viva tudo pela fé como Davi e José viveram uma mudança extraordinária e inacreditável você também viverá se continuar crendo e não desistir mas Deus espera que você se levante e passe a viver como se já estivesse lá onde tanto sonha porque é justamente essa atitude de fé que transforma reverte acelera processos na nossa vida em nome de Jesus declare para você mesmo o que eu estou vivendo é transitório esse tempo difícil os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir a celebração sem fim preparada para você Deus tem um tempo de celebração de festa de vitória de muita honra e glória para aqueles que não desistirem para aqueles que não desanimarem olhe para o alto olhe para o autor e consumador da sua fé mantenha o seu foco na coisa certa e você vai chegar lá você vai viver há muito mais do que você pode ver te aguardando Deus sempre faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos e é quando parece que nada está fazendo sentido é quando parece que você não está chegando a lugar algum é quando parece que é melhor parar desistir que você está mais perto de viver aquilo que você tanto sonha então levante-se agora e diga Deus eu não vou desistir eu acredito que o Senhor fará maravilhas na minha vida eu acredito que eu estou mais perto hoje de viver aquilo que eu projetei em nome de Jesus Senhor eu oro agora meu Pai pedindo um revestimento de força uma renovação de esperança meu Deus ajuda essa pessoa a tirar o olhar do momento das circunstâncias calar as vozes contrárias os não meu Pai que chegaram até ela talvez o diabo tenha usado de situações e pessoas para desacreditá-la para desanimá-la mas meu Deus como Davi e José viveram uma grande virada meu Pai assim também nós viveremos se não desanimarmos se crermos se perseverarmos meu Pai a tua palavra diz que os antigos alcançaram bom testemunho por conta da fé e da paciência da fé e da perseverança tudo que nós temos que fazer é perseverar é não desistir é não desanimar e eu peço hoje meu Deus fortalece sustenta renova anima enche o teu povo de esperança meu Deus porque os bons tempos estão chegando os dias os tempos difíceis estão passando e os bons tempos tempos de celebração de festa de vitória de glória estão chegando sem o nosso termos plantado estamos indo já pro sexto jejum e eu oro pra que essa pessoa se tiver que duvidar duvide da dúvida mas não duvide do plantio que ela tem feito as vezes nós encontramos pessoas meu Deus que apesar de estarem plantando a boa semente estão dando crédito as mentiras do diabo estão deixando levar pelos seus sentidos os nossos sentidos nos enganam os nossos sentidos não merecem crédito mas a tua palavra é assim a tua palavra é como martela como um fogo um fogo que consome os problemas ah meu Deus a tua palavra é viva eficaz ela é poderosa ela se cumpre ela não volta vazia ajuda ajuda ela a se agarrar firmemente a tudo aquilo que o senhor mesmo colocou dentro dela fez ela sonhar fez ela projetar ajuda meu Deus ajuda ela a crer contra as previsões crer contra os seus sentidos ajuda ela a crer mesmo que algo não faz o menor sentido ajuda ela a crer contra as impossibilidades ajuda meu Deus em nome de Jesus e que ela possa meu Deus testemunhar a tua glória em cada área da vida dela que haja restauração familiar que portas sejam abertas dívidas caiam por terra que ela realize o sonho impossível do imóvel próprio da conquista do carro da troca do carro eu não sei meu pai quais são os sonhos que ela tem mas está aqui o senhor pegou o Davi do curral tirou ele do curral de trás das ovelhas alguém meu Deus que aos olhos de todos não tinha a menor chance e fez ele soberano em Israel um dos homens mais importantes da terra e ele mesmo depois registra dizendo que o senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa o mais improvável o menor o pequeno o senhor faz meu Deus do pequeno grande o senhor pega o pequeno meu Deus e transforma ele em alguém grande forte poderoso faça isso na vida do teu povo senhor em nome de Jesus materializa cada sonho traz a existência a cada projeto de conquista para 2022 em nome de Jesus tira do papel o senhor traga a existência materializa para que o nome do senhor seja glorificado eu profetizo essa virada eu profetizo meu Deus essa virada incrível acontecendo na vida do teu povo quem hoje está lá meu Deus na prisão no poço sendo erguido e colocado meu Deus por cabeça por cima em nome de Jesus eu quero consagrar mais uma vez os projetos de conquistas e declará-los materializados realizados para a glória do seu nome em nome de Jesus e profetizo que sai daqui hoje meu Deus um povo renovado cheio de esperança convicto meu Deus de que os tempos difíceis não são nada em nada se comparam com os bons tempos que estão chegando que estão por vir em nome de Jesus que ela sai daqui declarando isso meu Deus que é chegado um tempo de celebração sem fim de vitória de glória em nome em nome de Jesus que agora meu pai ela desvia o olhar tire o olhar das situações das dificuldades e olhe para o Senhor olhe para o Senhor olhe para a tua palavra olhe para os sonhos meu Deus olhe para tudo aquilo que meu Deus levanta ela em nome de Jesus abençoa o teu povo meu Deus é o que eu te peço eu concordo com as vitórias de cada um eu agradeço por essa reunião essa mensagem eu agradeço meu Deus por cada um que abraçou recebeu absorveu essa palavra e sai daqui para já onde está começar a reinar aonde está no lugar que está já assumir meu Deus essa postura de um rei que ela reine meu Deus aonde ela está porque Davi reinou muito antes de ocupar o trono e é isso que o Senhor espera de cada um de nós obrigado por tudo nós te amamos e agradecemos pela grande obra que está fazendo nas nossas vidas amém amém amém